Desafio 4 em gol! Cada um escolhe um desafio. No seu desafio, o ponto vale o dobro. Quem fizer mais ponto, ganha. Caraca, eu me deu de regata pra queimar essa parte aqui, né? O meu desafio vai ser o pênalti do Florentino. Começa! Comecei! Agora é minha vez! Sem suor. Agora sou eu! Pulei! Mais uma rodada do meu desafio, só que agora de esquerdinha. Capacete! Capacete! Eu defendi essa, pessoal. Crianças, comem legumes. E usem capacete. Música Minha vez de chutar. Reverso? Chutar minha vez. Reverso! Reverso! Super rápido! Ai! alteredo. No meu desafio, você vai tocar, você vai dar um zerinho, não vai fazer o gol. Ai, ai que tapa forte, será que o Owen tem? Skill? Ai, 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 ai. Aí, ó. Ô, louco! Nossa! Eu falei golaço antes. Eu mereço um ponto. Não, eu não tenho um ponto, não. Mas o cara não conseguiu nem juntar no gol. Mas tem que fazer um gol aí. Pergunta pro Capita. Pergunta pra ele. Não merece o ponto, Capita. Não, então você não é despertador. Pergunta pro Capita. Dois. Pode ficar direito? Parabéns. Ô, hein. Um óculos não tá na moda. Sabe como você vai acertar esse chute? Dois. Caio, você sabe que um pintinho falou pro outro? Que um pintinho falou pro outro? O quê? Piu. Deixa eu ver. Poxa, no meu desafio ninguém acertou. Sabe o que isso merece? Um break dance. Agora sim vamos pro meu desafio. No meu desafio o capacete vai lançar a bola no alto e você tem que chutar de primeira do jeito que você quiser. Vai, vai! Eu sabia que eu ia errar, mas o que aconteceu? Por que você tá olhando ali? Por que você tá olhando ali? Por que você tá olhando pra lá, cara? Por favor, em câmera lenta eu vou narrar. Por a jola totalmente fora do tempo de bola, passou muito, chutou com o pé grudadinho, parecia eu que tava fazendo xixi igual cachorro. Se eu não fizer o gol, pode me chamar de Papa John's. PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! Mas eu vou me morder? Se eu não fizer esse gol, pode me chamar de Al Capri. Se eu não fizer esse gol, pode me chamar de Al Capri. PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! Estou de canela, né safado? Canela. PAPA JOHN'S! Oi, se você fizer um golaço, esse óculos é todo seu. Eu sabia que... PAPA JOHN'S! Quebrou na pontinha do pé! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! PAPA JOHN'S! Eu estou em primeiro com quatro pontos E eu estou em segundo com dois pontos Vamos juntar nossos pontos e ficar com vocês no primeiro? Vamos! Estamos em primeiro! Ultimo! Ultimo! Mas eu tenho 9 chutes, porque 3 vezes 2 é 9 O meu desafio é cavar no segundo pau e ter que bater de primeira Ah, quebrei E valia 2 Vamos, 3 pontos Será que o Capita tem tanta nota naquele caderninho, no final do vídeo a gente mostra Foi de salto alto só porque ta na frente, sabia que se fizesse era campeão Fez gracinha, fez gracinha Agora nunca pra mim, se eu fizer eu empato com o Victor e tenho que torcer pro Victor não fazer e é isso Só Joe, o famoso Papa Jones pode chegar no Victor, fazendo gol e empato É, o Papa Jones não conseguiu, o Victor ganhou, parabéns Já perdemos para o Vitão O Owen que vai chutar agora Porém não adianta mais não Porque o Victor já ganhou Tamo uma rodada atrás Deixa o like que assim me satisfaz Vai o Wink Ha, ha, otário Ha, ha, chupa Eu ganhei Ora aqui, mamilo, esquerdo Respeite o Papa Jones É campeão É campeão É campeão Você é campeão por mérito nosso Quanto ponto você tem? Três, né? Eu tenho três, você? Oito nós, três em conjunto Oito nós, cinco juntos Nossa, eu ia acabar tão lindo agora eu tô triste Na tela final você deve estar vendo dois vídeos já pra clicar Mas eu sei que você quer tirar dúvida do que o nosso produtor estava escrevendo na lista Ah, deve ser o placar dos vídeos Vamos descobrir agora Tava prestando muita atenção no Victor Arroz, feijão, óleo, papel higiênico, macarrão Tá vendo isso, você só, amigão? Vamos almoçar aí, vai Que atuação, hein? Parabéns Que atuação, hein? Porque eu sei que o Instagram